Música Fazer a ponte entre o mundo da música e o universo da ciência é o sonho e o objetivo de um jovem talentoso e bem-sucedido maestro. Em Estocolmo, onde dirige a Orquestra Sinfónica, Daniel Harding criou Interplay, uma série de eventos provocadores do espírito que combinam um concerto com um debate e uma conversa entre músicos e académicos do universo da ciência. O último convidado foi o professor Brian Cox, um físico de partículas e antigo músico pop que é hoje um dos mais populares divulgadores da cosmologia. A banda sonora do evento foi constituída por a Canção da Terra, de Mahler, e por uma peça contemporânea para violínio e orquestra inspirada na missão espacial Voyager, um exemplo das influências mútuas entre as artes e a ciência. O que é a vida? O que é a vida? De onde é que vem? Estas são questões filosóficas ancestrais e as artes foram sempre uma das formas com que a humanidade lida com elas. Passámos o período dos grandes filósofos e tivemos arte e música que refletiram essas grandes ideias da humanidade. Agora vivemos num tempo em que as melhores respostas que conseguimos produzir enquanto espécie vêm da ciência. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de estar desligados da ciência numa era que é da ciência. Escutemos Mahler. Ele luta com a ideia da natureza finita da existência e o que é interessante é que a ciência e a cosmologia moderna dão nova vida a essa questão. O quadro científico é diferente, mas penso que a questão ainda é a mesma. O que é que significa para uma civilização ou para um indivíduo ter um tempo de vida limitado, mas num universo que é potencialmente infinito? Se, por exemplo, fôssemos a única civilização na Via Láctea, isso significa que somos uma espécie rara? O que penso que significa é que temos valor. Há momentos em que a Mahler parece sugerir que devemos gozar a vida, celebrar a vida enquanto podemos, apreciar cada momento. E penso que na realidade é isso que a ciência moderna nos diz. A menos que façamos algo de notável em termos de viagens interstelares, de colonização da galáxia, o mais provável é que toda a humanidade seja apenas efêmera. O que acho que muitos dos grandes artistas compreenderam é que essa transitoriedade é o que dá valor à nossa existência. Assim, parece óbvio que se temos algo que é efêmero e raro e, portanto, valioso, devemos protegê-lo. Podemos escutar a música de Mahler como se estivesse a colocar questões sobre a existência da raça humana ou do próprio universo. É por isso que acho que a escutar música com 100 anos ou mais pode ser na realidade extremamente relevante na tentativa de compreender o que é que as novas descobertas verdadeiramente significam. Qual é o sentido da cosmologia? Bem, Mahler pode ajudar porque é uma questão semelhante a qual é o sentido da minha vida. interrogo-me se, quando nos perguntamos hoje onde é que estão os Leonardo, os Shakespeare, os Mozart, onde é que estão as grandes figuras que iremos recordar daqui a centenas de anos e dizer que foram realmente pessoas muito importantes que mudaram o curso da humanidade através do seu pensamento, da sua imaginação e da sua criatividade. E diga-me que talvez, hoje, essas pessoas sejam cientistas.